Agora 7h36, repita, 7h36, agora a pauta séria, em pauta 6, o Partido Liberal apresentou um relatório pedindo a invalidação de votos do segundo turno. O pedido da sigla foi oficialmente protocolado ontem no Tribunal Superior Eleitoral. O PL apresentou um relatório pedindo a invalidação dos votos de mais de 250 mil urnas e a verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. Ontem à tarde, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e que foi eleito deputado federal, falou sobre o relatório enviado à Justiça Eleitoral. Vamos ouvir um trecho. Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção, contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país. Nós temos a certeza que estamos fortalecendo a democracia, que fortalecendo a democracia, fortalecemos o Brasil. Eu quero dizer com toda humildade que nós do PL não somos especialistas em segurança de dados. Por isso, fomos atrás de técnicos que fizessem esse trabalho para garantir a transparência do processo eleitoral. Até porque eu, Valdemar, fui eleito com urna eletrônica. O documento apresentado pelo PL foi elaborado por uma consultoria privada e alega que as urnas eletrônicas anteriores ao modelo de 2020, que responde a cerca de 60% do total utilizado nas eleições, tem um número de série único. Para a consultoria, os equipamentos deveriam apresentar um número individualizado, porque somente assim poderia ser feita uma auditoria. Logo depois do anúncio feito pelo partido, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, concedeu um prazo de 24 horas para que a sigla apresente os dados completos, inclusive do primeiro turno, já que foram utilizados os mesmos equipamentos nas duas votações. Caso o partido não cumpra essa determinação, a ação apresentada pelo PL pode ser rejeitada. No primeiro turno das eleições, o partido elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, além de alguns governadores e senadores. Sobre o questionamento em relação ao número de identificação das urnas, a Justiça Eleitoral já tinha se posicionado oficialmente antes. Conforme o TSE, a ausência do número de série não significa que os resultados estejam comprometidos, uma vez que o número não é a única forma de identificação, nem o que confere a autenticidade da urna. Segundo o TSE, cada urna eletrônica, mesmo a dos modelos mais antigos, tem um certificado digital único. Esse certificado não se repete e é usado para assinar digitalmente os arquivos de cada equipamento, permitindo a verificação individual das urnas e também do sistema que é rodado nelas. São suspeitas graves que têm sim que ser investigadas. Eu espero que a Justiça Eleitoral investigue e explique se isso aconteceu ou não. Isso pode ter comprometido o resultado das eleições. É muito estranho que um monte de urnas usem o mesmo código de identificação que não permite a auditagem. São questões que já têm sido levantadas há muito tempo. Então, o PL é um partido regulamentado, constituído, que participou das eleições e tem o direito de pedir a verificação. Estou curioso para saber como a Justiça Eleitoral vai tratar isso. O Alexandre de Moraes já trocou. Você veja que ele não é mais um juiz. Ele é um agente político. Não, então você trocou aqui, eu vou pedir o seis. Ah, não, então eu quero que você também fale sobre o primeiro turno. Por quê? Porque ele joga politicamente um problema no colo do Valdemar Costa Neto. Olha, tá bom, você quer questionar as urnas, mas a tua bancada foi eleita com essas urnas. E aí o pessoal do PL olhou para o Valdemar, mas poxa, eu estou aqui eleito, temos aí quase 100 deputados eleitos federais, como é que vai ser isso? Então ele quis causar um constrangimento político, o que é lamentável, porque um juiz não deve pensar politicamente. Então o PL fez um pedido, são suspeitas graves, cabe agora à gesta eleitoral explicar o que aconteceu e se não há nenhum problema, explicar que não há nenhum problema. Eu espero que não venha com mais censura, que não venha com não aceite das investigações e que não venha ninguém dizer que perdeu o mané. Olha só, vejam quantos problemas, quanto de custo, quanto de energia estaríamos evitando agora se tivesse sido aprovado aquele projeto da possibilidade de você ir auditar os votos. Vejam só, todo esse debate, Marcos, toda essa questão da checagem, todos os problemas que o Ministério da Defesa levantou, todos os problemas que agora essa consultoria da voto legal está apontando, tudo isso teria ficado claro, porque todo esse debate da minúcia tecnológica, que a grande maioria das pessoas não entende, ele estaria superado. Tem problema naquela urna? Você faria a checagem, faria a confrontação, estaria tudo certo, você não teria isso. E o argumento que eles usavam, olha, vai custar caro, você não deve utilizar esse dinheiro para isso, cai por terra, porque as mesmas pessoas que falavam isso, hoje defendem o furo do teto dos 200 bilhões. Então assim, era pura hipocrisia, era puro ataque ou atitude contrária para quem queria mais lisura e transparência. Agora nós temos uma outra jabuticaba, Marcos, que está apertando, que está dando um problema danado nesse caso. E aqui no Brasil, você tem o mesmo órgão que gerencia administrativamente, que executa as ações da eleição, que faz toda a operação das urnas eletrônicas, é o mesmo órgão que julga qualquer questão relacionada a elas. Você tem nos outros países, essas instituições são separadas. Quem executa a eleição, quem organiza as eleições, não é o mesmo ente que julga as irregularidades provenientes da eleição. Nesse caso, você acerta quando você diz que o Alexandre de Moraes está assumindo um papel, um jeito, todo um comportamento de alguém que é parte do assunto. Porque na prática, ele coordenou a execução das eleições. Então, de que forma ele vai conseguir julgar algo do qual ele estava ali ativamente patrocinando? De novo, parece novamente aquela questão do inquérito das fake news, Marcos. Sabem que você tem o autor como parte, como vítima, como tudo. Então, assim, a gente espera que o comportamento seja diferente. Mas, no mínimo, essa falta de separação de atribuições causa um prejuízo, sim, e aumenta a desconfiança. E é importante explorar isso. Você veja como o Alexandre reage. Não como um juiz. Ele reage como se fosse uma ofensa a ele mesmo. Olha, você está falando mal do meu trabalho. Não tem que ser assim. Juiz não tem lado, gente. Vamos lembrar aqui. Juiz não pode ter lado. Não pode defender nada. Juiz tem que ser isento, imparcial. Eu estou falando o óbvio aqui, mas o óbvio precisa relembrar das pessoas. O juiz não pode achar que é uma ofensa a ele. Você questiona, o juiz toma as atitudes com base na lei. Ó, vai investigar. Ou não vai investigar porque já tem isso consolidado. Mas tem que responder juridicamente, com base na imparcialidade. A justiça é cega. Aquela venda que tem lá na Praça dos Três Poderes não é à toa na estátua. Não é à toa. Então, temos que relembrar isso. E esse jeito de responder é 24 horas, autoritário, incisivo. É que tem preocupado as pessoas. E eu estou vendo cada vez mais gente se atentando a isso. Muita gente estava dormindo em berço esplêndido. Estou vendo aí a OAB começar um levante agora. Dez seccionais da OAB já... Opa, é um absurdo, Alexandre, bloquear as contas de empresas. Está afetando pessoas. É um absurdo. Os advogados não terem acesso a processos. Temos aqui no Paraná o caso do Homero Marquesi, que perguntou, tá bom, qual que é o processo para eu me defender? A presidenta do Supremo disse, ó, tem um processo, mas eu não sei o que tem dentro dele. Olha o absurdo dos tempos que estamos vivendo. Então é importante a gente não se acomodar e não se anestesiar com isso. A indignação tem que existir até para que isso não vire normal.